Com todo respeito, família, vem assim ó, vem assim ó Ei, 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 ei Se é Roda da Pereira, é Hip Hop é meu flagrante, o que vocês querem ver? Songe! Se é Roda da Pereira, é Hip Hop é meu flagrante, o que vocês querem ver? Songe! Vou, 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 vou Vou ter feito, mas se vai satisfação, tá pro reto Valeu, meu, satisfação, hum Então meu mano, tem que fazer teu cristal e sim Chega aqui na roda, mostra a satisfação que tá batalhando contigo, sinceramente Porque a gente faz o nosso repente aqui, resistindo Sempre fala, manda, mandando palavra, mano, tu sabe que não pode dar mole Dá mole o que tu tá falando com o LG Respeito a todos, eu sou o Andaraí Pode continuar Bota a vida do Flamengo, tá achando vai ganhar, vai ganhar não Tá ligado só o teu time, meu irmão Mano eu consigo entender, LG é de bobeira, meu irmão Não trabalho com talvez, aqui é certeza Tem que entender que o papa quer assim Se eu boto a minha mão no mic, eu rimo até o fim Rima mesmo que eu tô falando com o LG Tá ligado, vem a primeira roda aqui Não é não, 29 anos de vista Tu tem que respeitar, tu tem que respeitar E o seu papa é de respeito, pode falar, tu tem que respeitar também a minha correria Independente de idade, se vacilar, tomar na pilha Então, meu mano, pega a visão, esse é o papo Tu sabe, é o papo rap, então nem tenta decorar Decorar o quê, tá ligado? E no Grajaú, vou soltar o cristal, meu irmão Desculpa então, tá ligado? Gratidão aí por estar com vocês aqui, irmão Primeira roda, primeira rima Na real, desculpa Vem, vai aqui já Vem, 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 vem Não vou trovar que nem o M, nem não Tá ligado, LG, Casi, Castão Tá ligado, meu irmão, não sei mais o que dizer Vindo a dona E, tá ligado, fazer o quê? Rio de Janeiro, eu conheço como a palma da minha mão Sem vacilação Você ia, falou de quê? Dá um soco aqui? Acho que não Tá ligado, meu irmão Na cama, não pega a visão que tu já atropelou O vinte é um quatro por quatro Se liga, tô te atropelo O title não é mais o rumo do compressor Mas se for preciso for, eu atrapalho de sincero Sincero sou Tá ligado, demorou, demorou Eu não sei o que falar Tô meio perdido, mas GTA, GTA Tá ligado, tá ligado, tá ligado Levando fala, GTA e tem que ser de verdade Não chama de coração Só esqueça de falar, ô liberdade Eu dou a visão que essa é a verdade Eu te quebro no teu próprio papo aqui Sinceridade Sinceridade eu já senti Máximo respeito eu vou falar Tá ligado, nunca Seu larismo tá aqui pra te mandar O quê? O quê? Alguém sabe da música? Sabe não, né? Ué, 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 ué Ninguém sabe da música Então usa uma referência, né? Fica perguntando o quê? Cadê a tua clareza da tua mente Pra tu fazer o teu freestyle Estuda um pouco e pratica Que isso melhora o hype Vai cair não, família Tá numa guia de caralho Família Dino Tu chegou mesmo Brabo Ai, com todo respeito A minha irmã A direita é meu mano LG A esquerda é meu mano Taito A esquerda é meu mano Taito A direita é meu mano LG Vocês decidem Eu não tenho nada a ver com isso Ai, faz barulho Quem preferiu LG Mas aí, faz barulho Quem preferiu Taito Taito é pra próxima